Olá pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Então como eu prometi na aula passada, nós vamos fazer um bar graph com os LEDs, usando poucas linhas aí, tá? E vamos usar de novo aqui, tá? Um array dos LEDs. Calma que vai ter uma aula só para explicar essa linha, tá? Mas por enquanto vamos acreditar que ela funciona e logo, logo vocês vão saber exatamente como, tá? E também tem uma novidade aqui, né? Nós vamos usar essa função map. Essa função nada mais, nada menos é um mapeamento, tá? Então o que acontece? Nós fazemos uma leitura do analógico, ou seja, do potenciômetro, porque essa aula é igualzinha à passada, né? Fazemos a leitura no potenciômetro e implementamos lá no bar graph. Então, valor lido aqui, ó. No map, nós temos que colocar o valor lido, ou seja, a variável que a gente quer marpear. A gente tem que informar para o map quanto que essa variável varia. Ela varia de 0 a 1023. Lembra lá que a gente virava no potenciômetro? Mostrava no hyperterminal que variava lá de 0 a 1023 conforme virava o potenciômetro. Eu estou fazendo um negocinho aqui, ó, para vocês entenderem legal, que a gente vai fazer uma saída. Então, a nossa variável, ela varia de 0 a 1023 e nós queremos na saída que ela varia de 0 a 100. Então, é como se eu fizesse de 0 a 100% no potenciômetro. O que eu fiz? Eu peguei, escrevi lá no terminal, né? O valor mapeado é, e coloquei o valor mapeado, que é esse resultado que vem aqui, né? Essa é uma primeira parte para eu explicar lá, né? Isso aqui não tem nada a ver com o bar graph, mas faz parte para a gente poder explicar ali. Vamos abrir o terminal e deixar ele rodando, ó. O valor mapeado é 100, se vocês observarem na imagem. Do lá está todo mundo aceso. Eu vou diminuindo, ele vai diminuindo. Se eu for na metade, ele está na metade, 50% seria, né? Próximo de 0, 100%. Então, é só para provar que dá para rodar em qualquer valor. Por exemplo, aqui, ó. Vamos rodar, eu quero de 0 a 10. 0 a 10. Vamos compilar de novo, esperar gravar. Está gravando. Gravou. E vamos dar uma olhadinha lá. 3. Olha lá. O nosso meio vai ser 5, o nosso máximo vai ser 10. Fácil, né? É uma rotininha bem... Bem autoexplicativa, tá? Não tem muito segredo com ela, não. Então, beleza. Isso aqui, a gente colocou só para dar uma olhadinha, né? Para entender como é que funciona o map. Recapitulando. Map. A gente coloca a variável. Coloca o quanto essa variável varia. No caso desse aqui, ela varia de... De 0 a 1023, que é o valor do AD, né? E a gente coloca depois de quanto quer. Que ela varia. Que dê o resultado. Esse resultado, que vai ser de 0 a 10, Vem para cá. E aí, simplesmente, eu printei no... No serial, isso aí. Na aula passada, a gente colocou um monte de IF. Ah, só um negócio aqui, ó. Bloco de comentário. Quando a gente coloca barra, asterístico, Tudo que fica para baixo, fica comentado. É claro que eu não quis comentar isso, Então, eu fechei com asterístico, barra. Então, a gente faz o contrário. Barra, asterístico, asterístico, barra. Comenta um bloquinho. Eu peguei isso aqui do programa passado. E para mostrar, a gente fazia oito comparações, né? Com oito valores diferentes. Eu tive que pegar uma calculadora, Fazer uma divisãozinha, Ver esses valores aqui, Para colocar lá naqueles IFs. Então, para acender o LED1, Era maior que esse valor. LED2, maior que esse valor. E assim sucessivamente. Então, ficou meio trabalhoso. Mas foi interessante a gente fazer desse jeito, Para vocês verem que um bloco de comparações aí com o IF, né? Agora, estamos apresentando o MAP. Aí, como que ficou no MAP? Eu fiz um outro MAP aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, ó. Resultado é igual a MAP, valor lido. Quanto que ele varia? De 0 a 1.023. Quanto que eu quero que ele varia na saída? De 0 a 8. São oito LEDs, né? Veja essas variáveis aqui. A gente declarou lá no começo do programa, tá? Muita gente coloca int e já o valor. Mas, como é uma aulinha e eu quero explicar para vocês, Então, é interessante que vocês aprendam a declarar aqui a variável E inicializar ela com algum valor. Nós começamos todas as nossas com 0. Certo? E aí, eu criei um for. Ó, aqui eu também sinalizei onde é o fim de cada for. Para vocês... Fim de cada parênteses, né? Para vocês não se perderem. Então, aqui, ó. Fim do for. Fim do else. Fim do loop. Só para não se perder quem fecha quem. Criamos um for. Que ele vai contar até oito. Tá? Porque são oito LEDs. Aí, o i que ele está contando aqui, né? A gente compara com o resultado. Que resultado? Resultado do map, que vai variar de 0 a 8. Então, vamos supor que eu virei o potenciômetro até 5. Aí, ele olha. Ele olhou um por um, né? Aí, chegou no 5. 5 é menor que o resultado? Ah, é menor. Então, coloca aqui o LED 5. Como raio. Como que eu sei que o LED é 5? Por quê? Ó. Eu estou apontando aqui o pino do LED... Ops. O pino do LED... É... Num array. Quanto que vale o i? 5. Então, eu vou lá. 1, 2, 0. 1, 2, 3, 4, 5. O pino 8 vai para 1. Se não, o pino 8 vai para 0. Entendeu, pessoal? Se a gente coloca o 8 aqui, os 8 aqui vão fazer... Vão para nível 1. Se eu coloco o 0, como é 0 aqui, os 0s, todos eles vão para o nível 0. Porque vão ser menor, né? Que o resultado. Todos eles são menor. Então, todos eles vão para 0. Para fazer o bar graph, como vocês podem ver aqui ele funcionando, né? Do mesmo jeito, da mesma maneira que a aula passada, nós usamos estas linhas aqui. Ficou bem mais curto, né? É uma maneira mais... Diria mais inteligente de fazer um código aí, tá? Mas, como eu já disse lá no começo, não existe um código certo ou um código errado. Existem maneiras de fazer, né? E acredito que, se tiver alguém que já é da área aí me ouvindo, fala, por que ele fez assim? Eu faria de outra maneira. Então, quer dizer, existem outras maneiras de fazer isso também. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando. O map que nós vimos de novo nessa aula. Declaramos todo mundo como saída aqui, igualzinho na aula passada. E o array, que logo, logo a gente vai estar vendo numa aula só para isso, tá? O array também é conhecido como tabela, tá? E provavelmente na aula que a gente vai fazer, que eu estou bolando ainda, vai ser usado como uma tabela aí. Beleza? Forte abraço a todos, hein? Espero que todos os códigos vão estar disponíveis lá naquele link que eu coloco, tá? Se vocês quiserem, pode estar baixando lá para não estar precisando digitar tudo aí. Forte abraço a todos, hein? Até a próxima aula.